Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Rock News Brasil que levaram pra você notícias, informações e histórias sobre o mundo do rock e do heavy metal. E no vídeo de hoje falaremos sobre o black metal e por que esse gênero chama tanto a atenção das pessoas. E além disso, explicarei também curiosidades e motivos que ainda tornam o black metal tão chamativo nos dias atuais. E se você é fã de rock e metal e gosta de conteúdos relacionados a esse tipo de assunto, já aproveita pra se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações. Lembrando que aqui nós postamos vídeos toda semana falando sobre bandas, biografias e curiosidades sobre o mundo do rock e do metal. Bom moçada, sem mais ilongas, bora pro vídeo! Quando falamos de black metal, muitas coisas vêm em mente. Além de ser uma vertente extrema do heavy metal, esse estilo de música é marcado por vocais sasgados, guturais, guitarras distorcidas e uso do blast beats pela bateria. Além de ser um estilo sombrio, cru e agressivo, as letras das canções geralmente abordam temas como satanismo, anticristianismo e paganismo. Bandas como Venom, Slayer, Celtic Frost e Massive for Fate foram grandes pilares para a formação do gênero. Bem, só que além disso que acabei de falar, o que mais atrai as pessoas em relação ao black metal. Por incrível que pareça, o que mais chama a atenção dentro do gênero não é apenas a música em si. Um dos principais motivos é a estética e uso de roupas pretas para quem curte o som. Geralmente os grupos de fãs carregam um conceito muito fechado em relação ao comportamento visual. Além desses aspectos, o uso do coarse pain é outro fator que atrai as pessoas. Para quem não sabe, o coarse pain são pinturas faciais que passaram a ser chamadas de pinturas de guerra ou pinturas de cadáver. Só que com certeza, o principal motivo pela popularidade do black metal nos dias atuais foi o surgimento do black metal no reggae. As principais figuras dessa cena foram Euronymous, guitarrista da banda Mayhem, e Vague Vickernes, integrante da banda Bruzo. Essa onda do estilo trazia grupos como Darkthron, Bruzo, Impero, Mayhem e Immortal. Infelizmente, nem só de música viveu o black metal no reggae. Diferente de outros estilos de rock e metal, o surgimento veio acompanhado de acontecimentos criminosos e trágicos. Assim como nas letras das canções, os músculos tinham uma ideologia radical, principalmente por conta do cristianismo. Inclusive, muitas igrejas foram queimadas naquela época. Já em 1991, o black metal teve uma grande repercussão quando o vocalista da banda Mayhem, conhecido como Dead, cometeu suicídio em abril daquele ano. Antes de dar um tiro na própria cabeça, o cara cortou os pulsos e a garganta, mostrando um senso de humor mórbido. Com o Dead foi encontrado um bilhete suicida, onde ele dizia que sentia muito pelo sangue. Seu corpo foi encontrado por seu amigo, Euronimus, companheiro de banda. Só que ao invés de chamar a polícia, o maluco foi para a loja mais próxima comprar uma câmera para fotografar a tragédia. Um boato dizia que Euronimus também teria comido parte do cérebro de Dead. E uma fotografia que foi tirada na época foi usada posteriormente para a capa de um álbum do Mayhem. Outra tragédia que expôs o black metal da Noruega aconteceu em 1993, quando Weig Wittgenis assassinou Euronimus com 23 golpes de faca. Wittgenis foi sentenciado a 21 anos de prisão. Hoje em dia o cara saiu da cadeia e continua se metendo em polêmicas, mas nada relacionado ao black metal. É um bom filme. Se você gostou do conteúdo e não está inscrito aqui no canal, peço que você se inscreva, ativa o sininho, dá aquela fortalecida aqui para o canal para a gente continuar crescendo e fazendo vídeo para vocês. Pessoal, muito obrigado pela paciência, fiquem bem e até outro vídeo.